Aviso, esse programa tem linguagem forte, relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. O senhor pensou em morar em alguma outra cidade na sua vida? Eu acho que o homem de Pernambuco é arraigado à terra por mais dificuldades que o Estado ofereça, mas você dificilmente deixa isso aqui para ir lá para fora. Lá para o exterior nem se fala, e para outro estado. Então o senhor sempre se viu morando no Recife? Sempre. Nunca? Nunca. E também sua família, não é o senhor? Eu e minha família, todas. Esse pernambucano arraigado ao Estado é Ricardo Brenan. Ele foi um empresário que dedicou a vida à indústria, principalmente nos ramos de cimento e energia. Em 2019, Ricardo estava na lista de bilionários brasileiros publicada pela revista Forbes. Mas se você for ao Recife hoje e perguntar sobre ele a um cidadão local, provavelmente a resposta vai ser, ah, é o dono do castelo dos Brenan, na Várzea. Sim, castelo mesmo. A sede do Instituto Ricardo Brenan. Uma construção que reúne e exibe ao público a coleção de armas e obras de arte que Ricardo adquiriu ao longo da vida. Desde uma das cinco reproduções autorizadas de Davi, de Michelangelo, à espada do rei Faruque, o último rei do Egito. A cada mês, o Instituto recebe uma média de quase oito mil visitantes, entre eles muitos estudantes, como eu percebi no dia que estive lá. Os Brenan são sinônimos de status em Pernambuco. Donos de muitos hectares de terra no Estado, a fortuna da família vem de engenhos de açúcar. O sobrenome é de origem inglesa e chegou ao litoral do Nordeste no início do século XIX. E até hoje, os Brenan estão nos principais setores econômicos do Estado. Esses fatos são anteriores a mim, mas tiveram influência sobre mim, como certamente devem ter tido também sobre meus irmãos, mas de forma diferente. Porque, na maior parte, todos eles são hoje empresários. E eu desgarrei. Essa foi a diferença. Francisco, esse que a gente acabou de ouvir, fugiu à regra dos primos e irmãos, que mantiveram a tradição empresarial da família. Ele era artista plástico. Uma de suas principais obras é a Coluna de Cristal, uma escultura de 30 metros de altura em formato fálico e feita de argila, que fica no marco zero do Recife. Em 71, este que foi um dos mais importantes artistas brasileiros, instalou na antiga cerâmica São João, a olaria do pai dele, a suntuosa Oficina Francisco Brenan. É um dos lugares mais bonitos do Recife. Um museu a céu aberto, com painéis enormes e esculturas de cerâmica. O sobrenome Brenan está estampado em três dos maiores cartões postais do Recife. O Castelo de Ricardo, o Ateliê de Francisco e a escultura de Francisco no Marco Zero. Além da importância econômica, é um nome que mexe com a memória afetiva do pernambucano. Tiago é Brenan por parte de mãe, mas foi batizado apenas com o sobrenome do pai, Fernandes Vieira. Em 2020, decidiu retificar a certidão de nascimento para incluir também o nome Brenan. O elo de Tiago com o sobrenome materno vem principalmente de Ricardo, que era seu tio-avô. Quando o empresário morreu em 2020, Tiago escreveu um texto sobre ele no Facebook, em que citava Muitos natais e inúmeros almoços dominicais na casa dos meus bisavós. Ser lei grato pelo resto da vida. A repercussão do caso na Academia Boritec, que aconteceu apenas dois anos depois, adicionou mais uma pessoa à lista de Brenans conhecidos nacionalmente. Francisco e Ricardo morreram antes de ver isso acontecer. O primeiro se foi em dezembro de 2019, em decorrência de complicações de uma infecção respiratória. Ricardo partiu pouco depois, em abril de 2020, após ter contraído o Covid-19. Numa matéria especial que o homenageou postumamente, ele aparece refletindo sobre o seu legado e o legado de sua família. Quer ficar conhecido como mecenas? Qual que era o projeto? Eu quero ficar desconhecido, anônimo, filha. A nossa vida, você há de ver na história de meu pai, meu tio, meu primo, minha, dos quatro que formaram um bloco de desenvolvimentistas de uma região dificílima, que é o Nordeste, você há de ver uma coisa, filha. Uma característica, o anonimato. Isso que vocês estão conseguindo hoje é um feito. É verdade ou não? Já tinha visto meu nome em algum campo. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan, um podcast do All Prime. A agressão pública do empresário Tiago Brenan a uma mulher no Academia traz à tona uma cadeia de outros crimes e acusações dos quais ele sempre conseguiu sair ileso. A partir da história e dos áudios de Ká, uma das vítimas dele, revelamos o modus operandi de Brenan pela primeira vez. E nesse terceiro episódio, a gente vai ver como os sobrenomes ajudaram, de alguma maneira, a manter a sua impunidade. As biografias são diferentes. A minha, da sua e do seu pessoal. Episódio 3. A tal biografia. Voltamos ao dia 1º de setembro de 2021, na casa de Tiago, em Porto Feliz. Depois de ter flagrado o telefonema entre Ká e o irmão dela, que mora no Recife, Tiago e a mulher foram juntos buscar no ambulatório do condomínio uma das empregadas dele. Segundo Ká, essa empregada tinha passado mal após todo o episódio em que ela foi obrigada a fazer uma tatuagem com as iniciais de Tiago. Na volta para casa, diz Ká, o modus operandi do abuso voltou a acontecer. Voltamos para casa, com uma outra empregada, acho que foram dormir, e eu fui para o quarto com ele. No quarto com ele, fui obrigada a fazer o ato forçado novamente, exatamente a mesma coisa. Relação anal, obrigada, exatamente no mesmo lugar. Eu não aguentava de tanta dor que eu sentia. Nem andar direito, eu estava andando, mas de tanta dor. Sexo anal forçado, tapas, ameaças e tudo filmado sem que a vítima soubesse. O mesmo roteiro que se repete nas denúncias de outras mulheres. A manhã seguinte, no entanto, foi diferente. Eles foram acordados de supetão pela empregada. A gente acorda com a *** batendo na porta, falando o senhor Edi Sá tentando ligar para o senhor, atende, atende o telefone. Aí é o Edi Sá que ligou para o Tiago nesse momento, falou assim, foge, sai, vai para a polícia, está lá na frente do portão do condomínio. O Edi Sá Sampaio, esse de quem cá acabou de falar, é um vizinho do condomínio. Ele teria ligado para avisar a Tiago que a polícia estava esperando por ele. Também pernambucano, Edi Sá é um empresário que já teve algumas casas noturnas em São Paulo e uma marca de energéticos. Hoje ele se dedica principalmente ao mercado imobiliário. A casa de Porto Feliz foi comprada por Brenan em nome de uma empresa que tem como diretor-presidente justamente Edi Sá Sampaio. A empresa Pozornaia Strana, que significa país vergonhoso em russo, tem o CNPJ ainda ativo. Entre as atividades listadas no cadastro dela estão aluguel de imóveis próprios e gestão de ativos não financeiros. Juliana Sayuri, minha colega de apuração, ligou para Edi Sá para perguntar sobre o dia em que ele supostamente alertou o Tiago de que a polícia estava na portaria e também para entender um pouco da relação entre os dois. A gente falou com ele duas vezes. Na primeira ligação, ele estava em viagem e não alongou a conversa. Não, não quero falar com isso não, não tem nada a ver com isso. A gente, entendi que o senhor é sócio de Tiago, é isso? Ah, os senhores não são sócios mais? Não, nunca fui sócio dele. Num dos documentos aos quais o UOL teve acesso, tem um relato de Edi Sá para a polícia. Ele diz que soube que o presidente do condomínio Fazenda Boa Vista procurou o Brenan para informar que um delegado ligou dizendo que tinha uma mulher presa na casa dele. Edi Sá também disse à polícia que conhece a mansão de Tiago e que seria impossível a alegação de cárcere privado, pois a casa é inteira, aberta e sem trancas. Ou seja, todos os quartos dão para o terraço, que automaticamente sai para o jardim. Ele também disse que K é, abre aspas, uma mulher perigosa, desequilibrada, bandida e mentirosa. Na oitiva, K disse o seguinte quando perguntado sobre Edi Sá. Esse Edi Sá, ele é sócio do Tiago, ele tem uma casa na fazenda junto com o Tiago também, uma casa próxima, algumas casas próximas a dele, e eles têm um escritório juntos em São Paulo. Eles fazem negócios juntos, ele é sócio do Tiago em alguma coisa, e o Tiago falava com o Edi Sá todos os dias. Eu acho que o Edi Sá é membro de Porto Filipe, da Fazenda Boa Vista, do condomínio lá, acho que ele é presidente, alguma coisa assim. E eu vi na casa do Tiago, quando eu estava lá uma vez, ele estava lá. Na segunda entrevista por telefone, ele respondeu as nossas perguntas e minimizou a suposta relação próxima que K diz que ele teria com o Tiago. Eu sou amigo do pai dele, morei no mesmo prédio que ele me sentiu, e moro aqui há 30 anos, em São Paulo. Entendi. Então, o senhor está assim, mais um amigo da família dele do que dele, é isso? É claro, do pai dele, né? Porque ele tinha hospital lá onde eu morava, né? Entendi. Mas o que a gente queria saber mesmo é o que tinha acontecido naquele dia em que a Edi Sá supostamente teria ligado para alertar que a polícia estava na portaria. Eu só tinha uma última pergunta a fazer. Num dos depoimentos dela, ela fala que o senhor avisou a Tiago da chegada da polícia, até usou uma expressão, ela, né? Dizendo que o senhor falou que a casa tinha caído. O senhor confirma isso? Isso foi verdade? Isso aconteceu? Não. Você vê como é que é. É por isso que eu não gosto de falar a imprensa, porque as coisas a gente fala o número um e vai o número cinco. Quando eu vendia a casa, a casa que o Tiago estava morando era minha. Estava registrada na entrada da Boa Vista a casa *** no nome de Edi Sá. Certo. A polícia chegou na portaria, então a casa ***, lote ***, que a portaria estava ligando, era o nome Edi Sá. Então, quando chegou na portaria, a polícia estava na minha, para ir em cima de mim. Eles me ligaram. Aí eu falei, a casa não é minha. Se vocês quiserem ir, vocês têm que ligar para o dono da casa, não para mim. E foi isso que aconteceu. A gente também tentou perguntar para a empregada Emy o que tinha acontecido. Entendi. Só uma pergunta. Você está atualmente em São Paulo ou em Porto Filipe? O único, além de Ká, que falou sobre aquele dia foi o policial militar Daniel Kossani, que era personal trainer e faz tudo de Tiago. A gente tentou falar com ele por telefone, mas ele não atendeu as ligações. Também pedimos entrevista oficialmente via a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que não o autorizou. Só que ele deu detalhes em um depoimento, ao qual tivemos acesso. Esse depoimento, inclusive, foi uma das novas provas que fizeram o Ministério Público pedir a reabertura do caso Ká, em 2022. Segundo Daniel, naquela manhã, ele estava na casa de Porto Feliz, esperando o chefe para um treino na academia do condomínio. Nesse dia, eu cheguei na residência de manhã, mais ou menos umas 10 horas, mais ou menos, estavam todos dormindo na residência. A empregada, que estava só acordada, ela fez um café, eu tomei um café com ela e tudo mais. De repente, começou uma movimentação na residência, diferente. Ele saiu da residência, saiu junto com ela, eles entraram no veículo e saíram da casa. Saíram da casa em direção a Castelo Branco pela Portaria 2, que era próxima à residência dele. A Portaria 2 é aquela em que eu estive no episódio passado, a que é reservada apenas para prestadores de serviço. A polícia aguardava a liberação na entrada principal, na rodovia Castelo Branco. Estava no ouvido a minha voz. O Edson falou assim, a casa caiu, sai, sai, a casa caiu, sai daí agora. Eu lembro exatamente o que o Edson falou, a casa caiu, sai, deixa que eu resolvo tudo. E aí, entrei no carro com o Thiago, saímos da fazenda, saímos do condomínio, e ele desesperado no carro, ao telefone com o Edson, ligou para o Edson, pediu para o Edson tirar todas as armas dele que estavam na casa dele, pediu para o Edson tirar, ele falava meio que em código, já tinha que eu não escutar, para tirar outras coisas que estavam na casa dele, levar para a casa do Edson, e ele falava assim, a polícia não vai na sua casa, não vai ligar uma coisa com a outra, tira tudo e coloca tudo na tua casa, Edson, e pediu para a empregada dele arrumar todas as minhas coisas, tudo que era meu, colocar na mala também, queria pedir para retirar as minhas coisas da casa dele. Daniel Kossani, que ainda estava na mansão, disse que não estava entendendo o que tinha acabado de presenciar. perguntei para a empregada o que tinha acontecido, na ocasião, aí ela falou, olha, eles discutiram muito à noite, brigaram, brigaram bastante e tal, e eu não sei, depois fizeram as pazes, eles dormiram no mesmo quarto, inclusive, falei, tá bom, até que toca o meu telefone, e ele pede para que eu encontre, que eu encontre, né, na Castelo Branco, e aí eu fui até o carro, né, perguntar para ele se estava tudo ok, né, o que estava acontecendo e por que ele tinha saído mais cedo. Ele falou que tinha recebido uma ligação, que tinham chamado a polícia para ir na casa dele, porque ele estava mantendo a c**** em cárcere privado e tal, e falei assim, bom, mas quem ligou? Na manhã seguinte, dia 1º de setembro de 2021, N, o irmão de cá, abriu um boletim de ocorrência contra Tiago Brenan na primeira delegacia da mulher no Recife. Vale lembrar que, no dia anterior, ela tinha conseguido ligar para o irmão e informar seu paradeiro. E ele me perguntava, ele falou assim, você ontem no telefone, eu jurava para Deus, eu falava assim, não, não fui eu, não fui eu, não fiz isso, não fiz isso, não fiz isso, e eu jurava que não era eu. Ele me perguntava, e olhava, ele disse, por você eu te mato. A acusação era de cárcere privado. Aqui, quem fala de novo é Daniel Kossani. Aí eu tirei ele de canto, conversei, olha doutor, pelo que o senhor está falando, está meio estranho essa história. É mais indicado que o senhor mande ela embora que vai ficar mais tranquilo, eu acho melhor. É porque eu achei que tinha... Aí o senhor fala assim, seu Tiago, olha, eu acho melhor ele comigo, o senhor foge, o senhor sai, deixa que eu resolvo, deixa o que eu faço com ela. Aí o Tiago, tá bom, tá bom, tá bom. Ele, Kossani, daqui a pouco o Tiago, manda ela de volta. Eu ficava indo e vindo. Daí eu saía de perto do carro, ele conversava com ela em particular, ele me chamava. Até a hora que eu cansei, eu falei assim, olha, eu vou embora, vocês são adultos, vocês se entendem, mas eu queria falar com o senhor pessoalmente, particularmente. Daniel Kossani estava achando aquela situação toda muito estranha. Para a justiça, ele disse que, por instinto policial, resolveu intervir, como uma espécie de mediador. É porque eu achei que tinha alguma coisa estranha na situação. Ele resolveu falar, não, então tá, então ela quer ir embora, então leva ela embora. Ká entrou no carro de Daniel e os dois seguiram na direção de São Paulo. Brenan continuou telefonando para eles. Kossani ignorava as ligações, disse o policial. Segundo ele, Ká atendia e conversava com Tiago em inglês. E aí foi, foi indo e eu falei assim, olha, se você quer ir embora para a sua casa, na medida em que ela desligava, se você quer ir embora para a sua casa e você continuar atendendo ele, de algum momento ele vai falar para eu voltar com você. Então, se você, se acontecer alguma coisa de errada, você tem que me falar o que aconteceu de errado para que eu possa te ajudar. Pode ter calma que eu vou te ajudar. Fica calma que eu vou te ajudar. Eu conheço um pouco do Tiago, de algumas pessoas, de algumas pessoas já que convivem com ele. Eu sei o quanto que ele é difícil, eu sei o quanto que ele é intransigente. Fica tranquila. Eu estou aqui para te ajudar. Eu sou policial na minha outra profissão. Eu sou uma pessoa íntegra, eu tenho uma história, eu tenho um nome, enfim, fica tranquila. E foi indo. Em depoimento, ela contou algo bastante parecido. Ele, calma, aqui você está segura, eu tenho uma família, eu tenho a minha noiva, eu sou contra o Tiago, tudo o que ele faz. Eu sei que esse cara é um monstro. Todo mundo tem medo dele. Ele falou tanta coisa do Tiago, postando aquele dia para mim. Ele falou, esse cara não presta, eu tenho nojo desse homem. mas ele ameaça todo mundo, todo mundo tem medo dele. Mas eu vou te tirar dessa. Aí eu fui na casa dele, tomei banho. Aí depois ele me levou para o aeroporto. O constelou só comigo no aeroporto. Aí eu fui embora. Quando eu cheguei em Recife, estava a delegada, um outro delegado, o meu pai, o meu irmão, e o advogado é amigo do meu pai. No celular, mensagens de Brenan chegavam incessantemente. Alguém no Recife já tinha enviado imagens do boletim de ocorrência para ele. Ele enviou o BO e ele falou assim, que é um estudo, é isso? O que é isso? Ali começaram todas as ameaças. Ele já falou com a delegada, tal, você vai amanhã, de qualquer jeito, na delegacia, você vai falar com tal delegada, aqui está o telefone dela, ela está com o seu telefone, ela vai se ligar, você vai marcar, você vai sentar e você vai desmentir tudo isso que o teu irmão falou. Quem manda em Recife sou eu. Você não se atreva em falar absolutamente nada, não abra a sua matraca, você não vai queimar minha biografia por aí com ninguém. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já já. Ah não, porque tem um príncipe que mora aqui em Barueri que ele gosta assim, sabe, de meninas assim como você. Ele gosta que todo mundo trate ele como um rei. Ele gosta de meninas novinhas que se vestem como uma criança. Magra, alta, branca. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chifão na frente das meninas. Ficava todo mundo em círculo e ele ia dando um beijo na boca de cada uma, uma por uma. Cada uma tinha um horário pra ficar com ele no quarto. E ele já foi colocando, sabe, forçando o sexo anal e ali foi quando eu comecei a pedir pra parar e ele não parava. Ele tava com calamídia. Todo mundo pegou HPV. A decisão de ir pra lá fazer isso não foi minha e quando eu cheguei lá eu fui convencida disso. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado. Saul Klein, O Império do Abuso, documentário em três episódios já disponível no YouTube de Movidoc. A imagem de Tiago já não era das melhores em Pernambuco, por mais que ele tentasse defender o contrário. A fama de que ele era encrenqueiro também era de conhecimento geral, mas sem nada muito concreto. Aparentemente, não tinha nenhuma denúncia por lá. Ele era reconhecido formalmente como um brinã fazia apenas dois anos e os Fernandes Vieira, a família paterna dele, já tinham dado um jeito peculiar de acalmar os ânimos de Tiago. O Memorial São José, do comercial que você ouviu, é um dos centros médicos que foram fundados pela família Fernandes Vieira. Na década de 60, os irmãos José Aécio e Francisco Eustácio, pai e tio de Tiago, respectivamente, iniciaram um serviço pioneiro no Nordeste de atendimento clínico, entre eles os da usina Trapiche, no leitoral sul, que tinha como proprietário Sávio, irmão dos dois. Depois, expandiram os negócios. Em 79, inauguraram o Hospital Santa Joana e, após uma década, o Memorial São José, unidades que consolidaram o polo médico voltado às classes A e B. Com faturamento avaliado em 400 milhões de reais em 2015, os irmãos venderam as operações a Amio e a Redidor, mantendo os imóveis. Reportagens da época calculam que o negócio não saiu por menos de 500 milhões, o equivalente a pouco mais de um bilhão nos valores atualizados. Desde então, Francisco Eustácio e os filhos dele passaram a investir nas áreas de saúde, agronegócio e tecnologia por meio da holding Evipar. Já José Aécio, que é pai de Tiago, assumiu com seus outros filhos a construtora e imobiliária Ória. Em 2007, a herança de Tiago foi antecipada pela família. Segundo um documento registrado no cartório do Recife, o herdeiro quis receber a quantia em abre aspas imóveis e dinheiro por força da sua liquidez, fecha aspas. Em 2019, os pais de Brenan registraram um testamento atualizado que não incluía ele. Basicamente, dizia que, tendo adiantado a herança, nada mais deviam a Tiago. Naquela época, a mãe disse no documento que ele abre aspas sempre demonstrou hostilidade, tendo-a já agredido e injuriado verbalmente por escrito de forma reiterada, explícita e pública, pessoalmente e através de e-mail, fecha aspas. Num deles, afirma mãe, ele se refere a ela como imunda. Eu pedi para a Juliana ler alguns trechos desse documento para a gente. O nível de agressividade do filho Tiago Antônio Fernandes Vieira em relação à testadora atingiu, segundo ela própria revela a este tabelião, um nível insuportável de sofrimento, razão pela qual decidiu também a testadora deserdar do seu filho Tiago Antônio Fernandes Vieira. A testadora enumera aqui algumas das graves injúrias as sacadas contra ela pelo filho no e-mail que enviou a testadora no dia 14 de novembro de 2019. Abre aspas. Essa é uma figura abominável. Muito foda ter essa coisa horripilante como genitora. Fecha aspas. Diz o documento assinado pelo pai. O testador vem recebendo, por escrito e de forma reiterada, explícita e pública, diversas correspondências eletrônicas e-mails nos quais ele é caluniado, injuriado e difamado e, entende o testador, até ameaçado de morte. O testador enumera aqui algumas das graves injúrias e ameaças. Abre aspas. A sua pompa, ainda que sempre muito bem maquiada pelos seus hábitos franciscanos, típica dos figurões brasileiros, sejam políticos ou donos de grandes fortunas, não tem muita abrangência. Se você, por essa razão, quiser pagar de louco e fizer uma rearrumação do que é liberalidade e do que é legítima ou qualquer outra safadeza, anuncio desde já que o cacete vai comer entre nós, filhos. Pode botar segurança, ir para os Estados Unidos, me denunciar, pode fazer o caralho. É como disse, todo e qualquer cenário, dos positivos aos negativos, eu já ensaiei. Para mim, a morte virá antes da desonra. Fecha aspas. Ambas as famílias, tanto a Fernandes Vieira quanto a Brenan, evitam tocar no nome de Tiago. Na época em que o caso da agressão na Academia Boritec foi noticiado, a nutricionista Marília Fernandes Vieira, uma das irmãs de Tiago, fez uma publicação no Instagram, na qual dizia, abre aspas, Familiares e amigos próximos contam que os irmãos têm uma medida protetiva que impede Tiago de se aproximar deles. Do outro lado da família, Helena Vitória, filha do artista plástico Francisco Brenan, foi às redes sociais contestar o fato de a mídia estar usando majoritariamente o sobrenome Brenan para se referir a Tiago. Eu entrei no YouTube e vi várias emissoras com suas matérias em relação a Tiago, que foi preso, vulgo Tiago Brenan. E aí, eu estou vindo aqui não para falar sobre Tiago, eu não tenho o menor interesse em me envolver nesse tipo de situação, nós somos primos distantes, a família Brenan é muito grande, vim aqui na verdade falar em nome do meu pai, em nome de Brenan, Brenan é Francisco, a mídia está chamando Tiago de Brenan foi acusado, Brenan foi preso, Brenan foi extraditado, minha gente, o que é isso? Isso é um absurdo. aqui vale uma pequena explicação, escolhemos tratar Tiago por Brenan no podcast, entre outros motivos, para destacar os nós desse caso de família. Dos familiares de Tiago contatados por mim e Juliana para tratar do assunto, apenas um topor da entrevista, o gastrônomo Jason Vieira, que morreu no dia 24 de março de 2023, aos 49 anos, em decorrência do câncer. Ele conversou comigo pela primeira vez em setembro de 2022. De lá para cá, desde que eu comecei a cobrir o caso, nos falamos várias outras vezes. Você não tem noção de como repercutiu e como foi um divisor de água, sinceramente, um divisor de água sobre o tema de água aqui em Pernambuco. Você abriu um portal. Jason, que é afiliado dos pais de Brenan, descobriu que tinha câncer em 2013. Ao saber da doença do primo, Tiago o apelidou de Cansinho, um trocadilho pejorativo de câncer com o Jazinho, o apelido pelo qual o rapaz era conhecido. Uma vez, Tiago enviou um caixão e uma coroa de flores para o apartamento do primo. Em áudios, ele ofendeu também a mãe de Jason, a quem chamava de puta velha. Câncer? Porra, meu irmão, você me abandonou, bichão? Eu peguei o telefone da puta velha, mas vocês são iguaizinhos, viu, meu irmão? Ela fingiu que não viu a mensagem, já bloqueou. Ó, tem umas fotos de tua maneira aqui que eu vi, cara, me mandaram. Ponezinho agora para esconder a careca, você está bem magro. Já está todo mundo sabendo das metástases, ô Cansinho. Que pena, hein? Parece ferrugem no teu corpo, né? Ele passou a mobilizar outras vítimas para denunciar Tiago. Com a situação, Jason também se desentendeu com o tio, José Aécio. Ligamos para José Aécio Fernandes Vieira. Ele até nos atendeu, mas com bastante educação, disse que nunca falou à imprensa sobre o assunto Tiago e que não abriria esse precedente. Assim que Ká chegou ao Recife, Tiago passou a ligar para ela constantemente. Nos telefonemas, dava instruções do que deveria ser feito para o boletim de ocorrência ser retirado e para ela explicar que tudo não tinha passado de um mal entendido. Brenan tinha motivos fortes para que a história não chegasse no Recife. Depois de todas as brigas e confusões com a família que a gente já detalhou, ele estava finalmente conseguindo se reaproximar dos pais. Ele chegou a falar disso com Ká. Voltando a falar com meu pai, eu nunca deixei de voltar a falar, foi um telefone maravilhoso, nós vamos nos encontrar, ele estava falando sobre a saúde dele, entendeu? Vou falar com minha mãe depois de 23 anos. A maior parte das ligações foi gravada por Ká, aparentemente na tentativa de conseguir uma confissão de Tiago sobre as agressões e estupros cometidos por ele. Ela garantiu a Brenan que não tinha dito nada ao irmão, mas que ele tinha estranhado o fato dela ter ficado incomunicável por três dias. Então, resolveu denunciar o caso à polícia por preocupação. Eu não consigo acreditar, não ficaria com raiva de você pela mentira, mas não consigo acreditar que ele adivinhou de armas ou que é mentira que pediu socorro. Eu não vou mentir para você, eu não ficaria com raiva, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Gostaria que você deixe umas incógnitas no ar, a gente fica preso um ao outro e não tem uma linha de pensamento. Eu concordo com você. O meu irmão fez o que ele fez porque quando ele ficou sabendo que eu estava que você era Tiago, 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 comentou com alguém e o fato do nosso... O fato... Tiago, Tiago, ninguém faz isso. Por favor, escute. Escuto. Antes de você, me dá só a oportunidade de falar porque você sempre me interrompe, por favor. Não é ver... Opa! É verdade. Tá bom, meu amor, desculpa. Desculpa, meu amor. Em grande parte das ligações que foram gravadas, Ká fala com ele de forma carinhosa e trata como o meu amor. Pode falar. Então, o fato de eu não atender o telefone, isso pra minha família não é normal. Porque minha mãe me ligava todos os dias, o meu irmão me ligava todos os dias. Então, assim, eu sempre... Desculpa a parte, você convém que ele falou dados ali. Tá bom, falei. Perdão. Então, eles me ligarem e eu não atender várias vezes os deixaram completamente nervosos. Aí, esse brinco mais velho falou com o meu irmão, ué, cadê? Aí, ela falou assim, ela tá bem, ela tá... Ela tá em São Paulo, ela tá tranquila, ela tá com o Tiago. Tiago o quê? Aí, falou o Tiago, né, falou o seu sobrenome. Então, o meu irmão inventou de pesquisar preocupado, mas porra, porque ela tem que pôr o telefone. Aí, uma certa pessoa falou pra ele que você era uma pessoa... Aí falou, não quero ficar repetindo as palavras, porque superava as fortes. E falaram muita coisa sua, Tiago, mas muita coisa sua, coisas horríveis. E meu irmão ficou com medo. Ká só conhecia a biografia que Tiago fazia questão de mostrar. A do lado artístico e empresarial dos Brenan e o empreendedor do lado dos Fernandes Vieira. As tais coisas horríveis das quais o irmão dela tinha ouvido falar ficaram de fora desses relatos. Eu sempre fui um cara que tem um ou outro que fala, imagina se ele diz o nome dessa pessoa vergonha que a pessoa vai passar. Tudo bem, meu amigo. Ele é um propositor meu. Mas, com certeza, eu não falei com ele ainda. Eu não quero falar com meu irmão ainda sobre isso. Ele escutou outras pessoas. Mistério não, porque eu não tenho a cabeça de falar com ninguém. Eu não quero, eu estou traumatizada com tudo isso. Traumatizada. Então tá bom. Traumatizada. fazendo pra mim uma carga muito grande falando que pessoas falaram de uma cidade onde eu tive apartamento até 35, 36 anos. Tá me fazendo mal. Tá certo? Eu nunca fui essa pessoa aí. Pelo contrário, tinha domínio completo da cidade e você tá colocando como se eu fosse um paria social. De jeito nenhum. Partido do que falaram ao seu irmão. De jeito nenhum. Entendeu? A gente não sabe quais foram as coisas a respeito de Tiago que o irmão de cá ouviu pelo Recife. Eu tô num nível, agora eu tô no outro. Sempre se falou em caso Serrambi, sempre se falou em proibição dos Estados Unidos. Eu não voltei mesmo? Falaram que eu bati em mulher d'água, que eu nunca nem conheci. Qual o problema disso? Sempre se falou. Irmão meu falou mal de mim. Isso sempre aconteceu, nunca me causou nenhum prejuízo. Aí agora, aos 41 anos, você traz isso de uma forma super forte? Cara, que coisa... Concordo. Maldratante, cara. Eu concordo. Com tanto cuidado que eu tinha pra me expor pra Recife, cara. O tal cuidado que Tiago tinha no Recife era galgado na influência que os sobrenomes dele traziam. E ele não tinha nenhuma vergonha em deixar isso escancarado, dando nome e sobrenome pros seus benfeitores. Então vamos sair. Eu vou aí. Eu tenho um avião fretado. Entendeu? Vamos sair, chama o seu irmão. Vamos a um restaurante. Senta todo mundo. Eu levo um ex-delegado geral de polícia. Eu levo a primeira mulher que foi chefe de polícia. Criou a delegacia da mulher, Olga Câmara, pra dizer eu sou abusador? Eu levo o delegado que investigou o caso das meninas de Serrambi. O senão me ligou hoje pra pedir o favor de um exame. Eu tô um espetáculo, cara. Minha biografia eu tô show. Bom, Sérgio. De networking. Todos esses nomes a gente vai conhecer no próximo episódio de Brenan. Você disse que seu irmão se equivocou e não tinha nada disso, entendeu? procura ser simples nas palavras pra não dar muita muita carta pra esse pessoal, entendeu? Ele não tem nada a ver com sua vida privada e pronto. Acabou. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Tome a palavra. Na frente de quem quiser aí. Não, não quero que ninguém fique sabendo o que aconteceu e você bater em mim. Não quero que ninguém fique sabendo. Mas eu quero, eu faço questão. Eu não quero sair daí com a coisa suja, não. Eu sou Matheus Araújo e esse é Brenan. A pesquisa e reportagem do podcast foram feitas por mim e por Juliana Sayuri. O roteiro é de Clara Reustabe. Montagem de Danilo Correia. Desenho de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora de João Pedro Pinheiro com base na obra de Luiz Álvares Pinto. Trilhas adicionais do Epidemic Sound. O design é de Eric Fiore. Motion design de Leonardo Henrique Rodrigues. Direção de arte Gisele Pungan e René Cardilho. Coordenação de Juliana Carpanês, Lígia Carriel e Olivia Fraga. O podcast é um produto de Wall Prime que tem Diego Assis como gerente geral de reportagens especiais. O projeto também conta com Murilo Garavello, diretor de conteúdo do Wall. Este episódio usou áudios do canal de André Regis no YouTube, da Funarte, da TV Globo Pernambuco e do Hospital Memorial São José. Uau!